Agora ainda, sobre iniciativas para melhorar o trânsito aqui da nossa capital, principalmente na temporada, o que você sabe sobre a Avenida das Rendeiras? Qual é a expectativa para início da construção daquele binário, que pretende também melhorar o trânsito na região da Lagoa? É, Madu, outra obra que tem bastante expectativa por parte da população, já que a Avenida das Rendeiras também é complicada no verão, né? Ela dá acesso, por exemplo, às praias da Joaquina, Praia Mole, toda a parte do Rio Vermelho ali, se a gente vai subindo, chega no norte da ilha de Santa Catarina e na Avenida das Rendeiras não tem para onde fugir, né, gente? É a única via de acesso. Então, a Prefeitura já está divulgando esse novo estudo para tentar desafogar o trânsito e as obras desse binário. Olha só, vamos entender basicamente o que vai mudar ali, gente. Uma nova rua vai implantar esse binário na Avenida das Rendeiras, na Lagoa da Conceição, e ela já deve ter essas obras iniciadas em 2023, depois da temporada de verão. O edital para a escolha da empresa, que vai assumir esses serviços, foi lançado no início de novembro. Esse binário permite que os motoristas que estiverem vindo dos bairros no sentido Lagoa, ao acessarem a Avenida das Rendeiras, tenham duas pistas à disposição por cerca de 600 metros, dando maior fluidez ao trânsito. Lendo e acompanhando só essa imagem, pode ser um pouco difícil, um pouco confuso de acompanhar. É por isso que a Prefeitura de Florianópolis divulgou um vídeo bem didático, mostrando tudo o que pode mudar a partir dessa obra. Olha só. Pessoal, hoje eu estou aqui na Lagoa da Conceição para anunciar uma grande novidade. Nós vamos construir mais duas vias paralelas à Avenida das Rendeiras. As duas pistas terão início aqui na Rua Mandala e vão até Cássio Garibaldi, a Geralda Joaquina. Assim, essa parte da avenida ficará em um sentido só, dando muito mais rapidez ao trânsito. Quem vai em direção à Barra, passa pelas novas pistas. Quem vem da Barra em direção ao centrinho da Lagoa, segue nas pistas atuais. Mas calma, agora nós estamos licitando a obra e as obras começarão depois do verão. Eu vou atualizando todos por aqui. É isso aí. A gente também já tem previsão para esse edital de contratação da empresa finalizar. Ele segue aberto até o dia 19 de dezembro e, nesse cenário mais positivo, a meta da Prefeitura de Florianópolis. Segundo as informações que foram divulgadas, é entregar essa obra até o final de 2023. Expectativa alta, vamos ver o que acontece, né, Márcia? Eu volto contigo no estúdio. Com certeza. A gente vai continuar acompanhando e atualizando aqui para o telespectador. Luquinhas, obrigada. Volto com você.